Método poderoso da água Escrever as sugestões seguintes, cada um em um papel separado, de uma forma grande e firme. Você irá usar uma sugestão por dia. 1. Eu triunfo agora. Estou decidida triunfar sempre. 2. Estou firmemente decidida a tornar-me irresistível aos outros. 3. Eu posso exercer a minha influência em todos. 4. Todos me amam e fazem o que eu quero. 5. Domino-me a mim mesma. Sou senhora do meu temperamento. 6. Farei da minha vida um êxito completo. 7. Estou satisfeita em fazer com que todos, e principalmente fulano, me amem. Você irá usar as sugestões da seguinte forma. 7. Pegue um copo de cristal e coloque dois terços de água. 8. Sente-se em uma cadeira e fique olhando o copo a mais ou menos um metro de distância dos seus olhos. 9. Fique por vários minutos observando essa água. 10. Então, leia a sugestão e volte a olhar para a água. 10. De maneira firme, sem olhar para a outra parte, repetindo mentalmente as palavras. 10. Talvez você enxergue as palavras escritas no líquido. 11. Se isso acontecer, continue olhando. 12. É um sinal que a sugestão te impressionou positivamente. 13. Fique olhando por meia hora. 14. Depois, tome a água. 14. Volte o copo na mesa e continue afitá-lo. 15. Se existe alguma pessoa em particular que deseja influenciar, pense nessa pessoa durante todo o tempo do exercício. 16. E decida que a sua influência agirá de forma positiva sob ela e procederá de acordo com a sua vontade. 16. Se desejar ultimar um negócio com alguém, olhe para a água com determinação para que a pessoa aceite as suas propostas. 17. Quando for procurar algum indivíduo para falar, leve firmemente gravadas sugestões em seu espírito, para assim conseguir o seu objetivo. 17. Você se tornará uma potência irresistível na presença do outro. 18. Se não conseguir num primeiro momento, saiba que o fará refletir e mais tarde terá o que desejas. 19. Faça esse exercício com muita descrição. Não podemos entrar em particularidades com ninguém. 20. É uma experiência testada e infalível. Um método de desenvolver o magnetismo pessoal em curto tempo. 20. Esse método é poderoso. 20. Exercícios Desenvolvimento da Vontade Vou te passar sete sugestões. Você irá copiá-las uma em cada folha de papel e fará o exercício com uma sugestão por dia. Repetir cada sugestão muitas vezes mentalmente de 5 a 10 minutos. 21. Faça várias sessões ao dia, inclusive na hora de ir dormir. 22. Não se preocupe se o sono vier. 23. O importante é que fique-se na memória. 24. Seu espírito atuará sobre o sono e essa sugestão fará parte dele, o que possibilitará a realização do intento. 25. Autossugestão para o primeiro dia. 26. A minha vontade é forte. 27. Ninguém pode resistir à minha influência. 27. Autossugestão para o segundo dia. 28. Sou confiante. 29. Sou rápida. 29. Autossugestão para o terceiro dia. 30. Estou decidida a triunfar. 31. Autossugestão para o quarto dia. 31. Triunfarei em todas as minhas empresas. 31. O triunfo sempre acontece para mim. 31. Autossugestão para o quinto dia. 32. Ninguém pode resistir a uma forte vontade. 32. E eu a tenho. 32. Autossugestão para o sexto dia. 33. Domino-me perfeitamente. 33. Autossugestão para o sétimo dia. 33. Posso influenciar a todos. 34. Ninguém pode resistir a mim. 34. Conclua a semana com as sete autossugestões, repetindo várias vezes ao dia. 35. Faça duas semanas seguidas, sem esquecer de repetir à noite, até que se pegue no sono. 35. Praticados esses exercícios, a vontade se desenvolverá positivamente, em grau surpreendente. 35. Mas não pare. Mantenha sempre em prática. 36. Você pode elaborar as suas próprias sugestões. 36. Essas são para desenvolver um magnetismo pessoal forte. 37. Anote mais algumas. 37. Sou segura. Sou senhora de mim em todas as circunstâncias. 38. Triunfo agora e triunfarei sempre. 38. É absolutamente necessário que eu triunfe. 39. Nada me impede de vencer. 39. Enxergo um domínio absoluto sobre mim mesma. 40. É forte a minha vontade. 41. A todos posso influenciar. 41. Todos me estimam. 41. Esses exercícios feitos com convicção operam verdadeiros prodígios. 42. 48. 41. 42. 42. de